Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma slime muito boa, gente! Então já vai deixando o seu like, se inscreve no meu canal quando ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações e bora para o vídeo! Vocês vão precisar de um pote, vai ser qualquer pote, uma colher para mexer, uma colher para mexer a misturinha do ativador, caso você não tenha a pronta, cola branca, pode ser qualquer cola, só não sei se todas funcionam, hidratante, água boricada, bicarbonato de sódio, corante e glitter que são opcional e de uma xícara para você fazer a sua mistura do ativador. Então vamos começar! Quando você terminar seu slime, eu aconselho você a guardar ela num pote com tampa ou em um saquinho, para ela não endurecer. Então primeiro eu vou tirar aqui as coisas, né, para vocês conseguirem ver. Deixei o colete. Aí eu vou pôr a cola. Aqui, ó, gente! Ui! Deixa eu pegar esse pouquinho que caiu. Ó, gente, coloquei. E agora a gente vai pôr o corante, que é opcional. E se você quiser colocar corante e glitter, é agora que você coloca. Ixi, eu acho que eu coloquei até muito. Eu tô usando corante rosa. E agora eu vou ir mexendo até da cor que eu quero. E se precisar eu coloco mais, mas não vai precisar, por causa que eu não quero ela um rosa muito forte. Tem que mexer por causa que ela tá com uma cor diferente. Pronto, agora eu vou pôr o glitter dourado. Pronto. Ui! Ó, a gente coloquei o glitter, bem bonito esse glitter. Agora eu vou mexer. E agora a gente vai separar a nossa mistura, né, de cola com corante e glitter. E vamos fazer o ativador. A gente vai pôr na nossa xícara um pouquinho de bicarbonato de sódio. Não pode ser muito. Ui! Tem que ser bem pouquinho, tem que ser primeiro. Não tem quantidade certa, é meio a olho. E eu coloquei já a minha quantidade. Ó, gente. Coloquei só um pouquinho, só pra vocês verem que tem que ser pouco. Senão vai estragar esse slime, vai ficar dura. E a gente vai pôr a água boricada. Pronto, eu não vou colocar muito, porque se precisar eu faço mais. Então a gente vai misturar bem, até dissolver tudo. O bicarbonato tem que dissolver tudo na água boricada e tem que aparecer só água. Não pode aparecer bicarbonato. Pronto, gente. Tem que ficar assim. Bem solvido. E agora a gente vai começar a ativar. Deixa eu tirar esse riqueiro da filha. Pronto. A gente vai pondo de bem pouquinho mesmo. Um pouquinho, por causa que senão vai ficar dura. E ninguém quer uma slime dura, né? A gente vai mexer. Tem que pôr bem pouquinho e mexer muito bem. Porque senão no final ela fica dura e vocês não vão conseguir brincar. Ó, a gente mexe bem. Pronto. Mexi bem e ela ainda não tá ativada. Claro, né? Ela não vai ativar logo de primeira. Então eu coloquei mais ativador. E você vai fazendo esse processo até a slime dar o ponto. Quando ela estiver já num ponto mais desgrudando do pote, você vai mexer ela com a mão. Porque ela vai dar um resultado melhor. Pro mais ativador. Por causa que ela ainda não ativou. Ela tá bem líquida ainda. Agora eu acho que ela já vai dar uma engrossada. E vai ficar mais durinha. Por causa que ela já tá ficando mais dura. Então ela tá começando a dar o ponto. E a gente vai mexendo. Ó, tem que mexer muito bem mesmo. Pra ela não ficar dura. E tem que ter paciência. Senão não vai dar certo, né? Vou pôr mais ativador. Pôr tudo. Não, tudo é vento. Ó, gente. Ela tá começando a dar o ponto. Então eu já vou mexer com a mão. Eu só vou dar uma misturadinha aqui com a colher. E já vou mexer com a mão. Porque eu não quero que fique ruim, né? Tem muito pouco... É... Muito pouca misturinha de ativador. Então se eu precisar, né? Eu vou ter que... Sei lá. Fazer com a mão suja. Ó, gente. Eu só vou mexer com uma mão. Por causa que eu não... Por causa que com a outra vai ficar ruim. Depois eu não consigo fazer mais ativador. Se precisar. Pra gente... Mexer aqui. É muito bom pegar nela grudenta, né? Ela... Boa, tipo... Ela é muito boa de pegar. Vou pôr mais um. Mais tudo, né? Por causa que acabou agora. Então agora eu vou misturar muito bem. Por causa que ela já tá... Bem... Tipo, dando bem o ponto. Então vamos misturar muito. Por causa que eu acho que não vai precisar de mais ativador. Por causa que ela já tá muito, tipo... No ponto. Olha isso, gente. Que... Ela tá já quase no ponto. Agora é só mexer muito bem quando ela estiver nesse ponto. Você não coloca mais ativador. Você pode pôr mais um pouquinho. Mas eu não vou pôr. Não vou arriscar. Agora é só a gente mexendo. Gente, ela tá perfeita. E agora eu vou mexer aqui bem. É melhor eu pôr pra cá. Eu prefiro mexer. Olha, gente. Olha que delícia. E gente, ela dura. Só que tem que guardar num pote fechado. Porque senão ela vai ficar dura, né? Olha que legal. Mas já tá desgrudando muito do pote. Tá quase na hora de pôr na mesa. Só não vou pôr agora. Por causa que ela ainda não desgrudou bem. Tem que esperar ela desgrudar melhor. Mas se você quiser, já pode pôr na mesa. Olha que textura maravilhosa que já tá. Ela tá muito boa, gente. Só que ainda tem mais coisinhas pra gente fazer. Na verdade, só mais uma, né? Então vamos terminar de ativar. E eu já falo o que é pra vocês. Gente, ela tá muito boa. Ela tá num ponto muito bom de brincar. E ela não gruda. Só que aqui tá grudada. Então, né? Ela não tá grudando. Só que ela ainda tá grudada no pote. Então eu vou mexer pra ela desgrudar. Pronto, a gente tá desgrudando aqui. Olha, gente, que linda. Eu vou pôr aqui na mesa. Agora é a hora de pôr as duas mãos. Deixa eu tirar aqui o pote. Xícara. Agora a gente vai mexer bem, né? Eu não vou mais pôr ativador. Por causa que eu não quero uma slime dura. Então, como eu já falei, né? Ui, ativador vai lá ficar dura. Ui! Gente, ela tá bem grudenta ainda. Porque, claro, né? A gente ainda nem terminou de ativar. Ó, gente, ela faz clique. Só que ela tá grudenta. Então é meio dificinho. Então agora a gente vai mexer bem. Estica, ó. Vai esticando, mexendo. Ela vai ficar muito boa. Ui! Ó, gente. Ela já tá desgrudando mais fácil da mão. Então, tipo, é mais melhor. Por causa que daí você pode pegar na mão sem problema. Porque ela vai grudar sim. Muita gente pensa que se eu mexer na slime com a mão, quando ela tá grudenta, ela vai ficar toda grudada na mão. E depois vai desperdiçar a slime. Não vai, por causa que ela vai desgrudar da sua mão depois. Então agora a gente tem que ir misturando e mexendo muito bem. Esticando até ela dar um ponto. Ó, gente. Ela já tá muito boa. Só que ela ainda não deu um ponto. Então vamos mexer melhor. Ui! Gente, eu tô tentando desgrudar. Eu também tô conseguindo. Ó, gente. Ela já faz clique. Ela estica. Ui! Ela tá perfeita. Só que grudenta. Então vamos fazer ela parar de grudar. Ela tá muito bonita. E muito boa. Só que tá grudenta. Gente, ó. Tá muito boa. Vale a pena fazer. Ela não dá errado. Na verdade, não é que ela não dá errado. Você pode errar a primeira ou a segunda vez. Porque ninguém é perfeito. Ninguém consegue de primeira. Eu também não consegui de primeira, né? Mas vai tentando por causa que essa receita dá super certo. E ela fica muito boa. Ó, gente. Ela faz clique. Ela fica muito boa. Ela fica muito boa, né? E daí, quando você termina de ativar ela, você vai pôr um pouco de hidratante pra ela ficar bem gostosinha. Então, a gente põe o hidratante. Tem que pôr bem pouco. Eu sei que eu coloquei bastante, né? Mas não me copiem, por causa que eu sem querer coloquei bastante. Não foi por querer. E você vai mexendo até ela dar o ponto. E até fica bem gostoso de brincar. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal, que ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!